tá vendo com o segundo vídeo com o natal e se quiser assistir vem com a gente e aí pessoal é essa aqui é uma estátua que é muito interiosa essa aqui é outra essa aqui é uma estátua mas é que o natal não significa só o que não é o presente o nascimento de jesus isso que significa o natal não significa porque tem gente aí eu quero presente no natal natal eu quero presente natal sobre o seu presente não significa presente significa no dia que então eu sei como vocês falam que o pai não é inglês só tem christmas agora você tem aula de inglês mas pai está de férias na aula de inglês também que estranho ué época de natal com as velas as árvores de natal e tudo aqui e a neve mas eu não sei porque está nevando não está nevando para esperar um exame oh oh eu acho que você está enganada por que olha lá fora olha lá fora olha lá fora tá nevando ai está doendo uuuu olha o bônica de neve uuuu que legal eu nunca vi neve ai eu joguei uuuu guerrinha de bola de neve é é até que é legal ai eu não sei como é que joga assim não você tem que jogar com toda vontade ah bolada uuuu 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 outra bolada 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 vai bolada ai eu vou ver seu escritório que é melhor pessoal bora lá bora lá bora lá bolada 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 assim você dá um jeito de sair bolada 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 1 1 bolada Ai, tava descreendente, já perdi, já tava descreendente Aham Vou botar polada Polada Pai, coco Coco, bem Pai, você vai tomar coco No inverno, eu não Gente, esse foi o capítulo de hoje Se vocês quiserem saber o que vai acontecer no Natal É só ficar ligadinho no meu canal Se inscreva no canal da Diva LPS Do Gabriel Gamer E Que é o meu que está esse vídeo Compartilhem com seus amigos Ajudem a gente, por favor Que a gente tem que tomar Esse foi o capítulo 2 E dá um tapa no gostei E um tapãozinho, ó E nós vamos postar esse vídeo O terceiro capítulo Depois Então, obrigado por todos Se inscreva no meu canal Se você quiser ficar ligadinho no capítulo Que vai acontecer no Natal Obrigado, tchau